Aí galerinha, ó, vamos falar hoje aí como testar a transmissão pra ver se ela tá boa sem por aparelho, sem por relógio, sem por nada Você tem dúvida aí se tua máquina tá boa ou se tá ruim de transmissão? Você vai fazer o seguinte teste, ó, essa aqui é uma 28.000, a 28.000 tem essa caneca aqui, ó A 18.000 é um, vai um filtro de rosquear aqui no canto, ó Então pra quem não sabe extinguir aí, essa é uma 28.000, ó, o teste é simples, fácil e barato Você vai fazer o seguinte, dá a partida na bichinha Ergue a concha, ó Ergue a concha, não dá plano, não dá plano, volta aqui, ó Põe em primeira Você vai engatar pra frente, ó Ela vai randar, ó Pra frente, pra trás Tá andando Não sei se tá percebendo, ó Pra trás Pra trás e pra frente Andou, certo? Põe no neutro Vai pro segundo, ó Segunda marcha Na marcha lenta Sempre na lenta Pra frente andou Pra trás andou, ó Andou e andou, ó Pra frente Pra trás Beleza Tá boa Terceira Na lenta Ó, pra frente andou Pra trás andou, tá vendo? Ela não anda de longe, não Ela só dá esse chacoalho na terceira, ó Vai um metro pra trás e um metro pra frente Sempre na lenta Aí você vai engatar a quarta Você vai engatar a quarta, ó E ela não sai do lugar Mas você percebe que ela quer, ó Pra frente Pra trás, ó Não sei se dá pra perceber Eu vou pegar o pneu aí, ó Tá em quarta, ó Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Fez isso A primeira, a segunda, a terceira ela anda Ó Vai embora Tá lá Então é o seguinte Fez esse teste aqui Primeira, tá andando Segunda, tá andando Terceira Chacoalha A quarta, a chacoalha Transmissão Tá perfeita Não precisa mexer em nada Tá boa de pressão Isso tudo na Na marcha lenta Certo? Então tá aí, ó Um teste bom Bonito Barato Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau